Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap Melo e Nier do canal do Flash Beats, Fit Unrap. Os dois são do anime Death Note, que, cara, eu tô muito hypado pra começar a assistir, velho, que... Nossa! Eu acabei de reagir, mano, ao rap do Kira Yelly, que eu vou deixar no card aqui em cima do canal do Unrap. E, mano, que obra de arte, velho, o dueto deles dois ficou perfeito, eu gostei muito, me hypou demais pra ver esse anime. Mas, rapaziadinhas, antes de tudo eu quero agradecer vocês, a gente já tá quase batendo 12k de inscritos, falta muito pouco, vocês são incríveis, velho. Muito obrigado do fundo do meu coração, eu sou muito grato a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, de verdade, muito obrigado. Mas lembrando vocês, temos vídeos todos os dias no canal, 4 vídeos por dia, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E dito isso, vamos pro rap! Então, rapazes, já tô com o meu fone, vamos direto pro canal do Flash Beats, Rap Melo e Neer de Death Note, venceremos esse jogo, Unrap e Flash Beats em 3, 2, 1, play! Jordan Beats No mesmo local onde o Elen foi criado, pude desenvolver todo esse talento nato, é chegada a notícia que minha vida mudaria no confronto contra Kira, ele acabou derrotado. Jogando esses dados, calculando o resultado, se Kira vencer o jogo, um entra mais que conquistado. Porém, se você perde o jogo no combate, fogo a fogo, nada poderá ser feito, você só mais um derrotado. A notícia então é dada, ele realmente morto, qual de nós é sucedê-lo? Isso não foi revelado. Trabalhar junto com o Neer, nunca me dei bem com ele, se você for insistir, eu saio desse orfanato. Tenho quase 15 anos já, mas eu trabalharia para alguém sem emoção, que não faz as coisas direito. Leva tudo como um jogo, então você que susceta, quero que se dane tudo, farei do meu próprio jeito. Nem que eu envolva tortura, sequestros, eu faço o que é necessário, diante cada jogada, não vou deixar pra depois. Literal a esse pecar, pra poder Kira pegar, então deixe isso comigo, Tau Eren número 2. Eu não preciso de ninguém, eu faço aquilo que quero, se isso é uma competição, então sua chance é zero. Usa ter assassinato, diante do que venero, Kira aqui será preso pelas próprias mão de Melo. Analisando com cuidado, calculando o resultado, vencerei esse confronto com esse legado, deixava. Sendo o que é necessário, para sair o vencedor, honrando o legado do meu antecessor. Diante de qualquer motivo, apenas objetivo, nesse confronto de medir, sei que não posso perder. Melo. Eu sei, nesse confronto eu que vou vencer. Um puro, darei do nada, pra adjuda o afanado, essa sucessão de Alencoa com a capacidade. Farei do meu próprio jeito, seguindo esse meu conceito, então faço o que eu quero, com toda brutalidade. Como ruga e abra a cabeça, tudo posso resolver. Pra descobrir a verdade, abusarei do desespero. Não farei pra mim mesmo, que sou melhor que você. Então iremos ver, quem é que vai pegar o Kira primeiro. Usando do assunto, aumento a capacidade, rigerindo o chocolate do Alencoa e peguem esse vício. Com o brinquedo, sou certeiro, mexendo-se no cabelo, mesmo posicionamento, pra aumentar o raciocínio. Kira é só um brinquedo pra descobrir o verdadeiro que merece sucedê-lo e qualmente tá no topo. Melo, eu sei que no fim serei vencedor desse jogo. Parece que as coisas estão ocorrendo assim como você havia planejado. Desculpa, Melo, mas tudo que eu fiz foi graças a você e todo o seu trabalho. Não vou ser usado, não vou ser feito de otário. Eu vou te matar aqui agora e no final iremos ver. Se você quer me matar, então vá, vai em frente. Só que é exatamente o que o Kira quer fazer. Eu só vi aqui, apenas por um motivo. Quero minha foto de volta, então devo isso agora. Pode ficar tranquilo que essa é a Rônica que tinha e eu também. Já garante que não existe nenhuma cópia. Ele ficou me perguntando, sempre me pego pensando. Em meio a esse confronto, pode nós ser o verdadeiro. A corrida começou, então veremos no final. Pode nós irá conseguir pegar o Kira primeiro. A lei não vai me impedir, para não se eu conseguir. O sequestro foi armado pra revelar o caderno. Tô um pouco me fodendo pro que acontecer aqui. Se eu não faço impossível, nossa chance fica pra zero. Serei o responsável de provar o caderno falso. Sou a peça necessária para nós, eu conseguir. Outro sequestro armado, tudo aqui foi planejado. E pra vencer esse jogo, hoje eu morrerei aqui. E aqui chegou o momento, Light, porque tá tremendo. O jogo está acabando, seu plano revelado. Eu e o Melo já sabíamos que sozinho era impossível. Mas ao junto das nossas mentes, o ele foi superado. Seu ideal tá errado, você é só um assassino. Esse caderno é a maior arma que esse mundo recebeu. Light e a Kami, esse jogo infame. Termina agora e você perdeu. Tenho um talento, um prodígio, um afanato. Essa sucessão de alien com a boa capacidade. Parei do meu próprio jeito, seguindo esse meu conceito. Então faço o que eu quero com toda brutalidade. Como ruga, abre a cabeça, tudo posso resolver. Pra descobrir a verdade, abusarei do desespero. Não parem pra mim mesmo, que sou melhor que você. Então iremos ver. Quem é que vai pegar o Kira primeiro? Usando do açúcar, aumento a capacidade. Ringerindo chocolate, do ele peguei esse vício. Com o brinquedo, sou certeiro, mexendo-se no cabelo. Mesmo posicionamento pra aumentar o raciocínio. Kira é só um brinquedo pra descobrir o verdadeiro. Quem merece sucedê-lo? Cacete, velho. Mano, muita informação nesse rap, cara. Eu tive que prestar muita atenção. E, mano, é engraçado como o L inspirou os dois, né, velho? Um come chocolate, que pelo que eu entendi é o que o L fazia. O outro fica na mesma posição do L e mexe no cabelo. Mano, muito interessante isso, cara. Cara, eu achei isso muito brabo, velho. De verdade mesmo, eu gostei muito disso, mano. Tipo... O L realmente inspirou os dois. E pelo que eu entendi, o Nier veio do mesmo lugar que o L nasceu, cara. Cara, muito brabo, velho. Rapaziada, eu fiquei meio preocupado ali, porque pelo que eu entendi, o Melo morreu, mano. Deu, tipo... Deu pra entender ali que ele morreu. Ele realmente, tipo... Foi de berço, rapaziada? Deixem aqui nos comentários pra eu entender melhor isso. E pelo que deu pra entender, eles pegaram o Kira juntos, mano. Porque teve uma parte ali que falou que se... Quando juntou os pensamentos do Nier e o do Melo, o L foi superado. Então, eles trabalharam juntos. E eles pegaram o Kira, pelo que eu entendi. Eu achava que só o... Que... Era só o Nier que tinha pego o Kira, sabe? Só que na real, eu acho que os dois pegaram. Isso foi muito legal. Mas agora, falando um pouco da música em si, velho. Flash Beats e Nrap, eles combinam demais, cara. Chega realmente a assustar o dueto deles, às vezes. Fica muito perfeito. Eles sabem... Cara, eles realmente incorporam o personagem que eles estão fazendo o rap, sabe? Isso é muito legal, mano. Dá pra perceber na voz deles isso. É muito da hora. O beat ficou muito bom. A mixagem ficou muito boa. O audiovisual, principalmente, mano. Ficou maravilhoso, cara. Que clipe brabo, velho. Tipo, tava combinando exatamente com o que eles estavam cantando, sabe? Ficou muito bom isso. Mas enfim, rapazes. Esse foi o react. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal. 4 vídeos por dia. Então, deixe seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixe aqui nos comentários também sugestões de outros vídeos barra raps pra eu reagir. Que eu vou trazer tudo o que vocês pedirem. Até o próximo react. Tchau. Tchau. Tchau.